Zé, tem a imagem do bichinho, antes de a gente falar com a Jaqueline? Olha esse pássaro, olha que lindo que é esse pássaro, tá vendo aí? Bico vermelho, as pernas assim, meio azuladas, é um pássaro azul da espécie... que eu não sei como é que pronuncia, mas Jaqueline sabe. O negócio é o seguinte, esse pássaro está desaparecido e a Jaqueline vai trazer a informação. Jaqueline, que ave bonita é essa, mas infelizmente está desaparecida? Tá sim, Aloares, é um ringneck a espécie dele, é o Blue, esse passarinho, ele já tem dois anos que convive aqui com essa família na casa onde estamos, no setor Centerville, e eu vou dizer, às vezes a pessoa está pensando assim, ah, eu morava em Gaiola. Não, vem cá para ver o jardim natural dele, era todo esse espaço aqui, era onde ele morava. Os donos estão aqui super chateados porque eles são casados e não tem filhos ainda, então era o filhinho deles, né? Tomava até banho ele na pia, assim, era um... é, né? Um passarinho muito querido. E eu vou chamar a Evelyn aqui para a Evelyn contar para a gente como que aconteceu tudo. Evelyn, vem cá, dá uma chegadinha aqui. A mamãe do Blue, era aqui que ele morava, né? Sim, boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que foi que aconteceu? Então, ele já tinha o costume de ficar aqui, né? A gente sempre colocava ele aqui durante o dia, e durante a noite a gente colocava ele na gaiola, porque ele não gosta de ficar muito exposto, ele gosta de ficar mais guardadinho para dormir. E aí a gente tinha o costume de colocar ele aqui sempre durante o dia, e a gente guardava a gaiola dele naquele outro quarto. E aí ontem, não, aliás, ontem de ontem, a gente foi retirar ele daqui. E quando abriu essa porta aqui, ele voou. A gente foi atrás e tudo, só que aí, como a gente não percebeu, a casa dele já estava um pouco grande, porque aqui não tinha como ele sair, porque a gente fez uma estrutura ali, já com aquela gradezinha que a gente até abriu para a gente subir para procurar ele, mas era fechada, então não tinha perigo dele sair daqui. Então, quando a gente abriu, ele voou a direção lá para o muro do fundo. E a gente nunca imaginou que ele conseguiria voar como a dimensão que ele voou. E aí a gente está muito triste, porque já tem dois dias que a gente está procurando, não encontra, a gente colocou cartaz aqui na rua inteira para procurar ele. Então, se alguém vê aqui na região, no setor, próximo aqui, que tem contato com ele, se você chamar, ele vem. É um animal dócil. Mesmo sendo um passarinho, se você chamar pelo nome dele, ele atende. Olha aí, esse animal, então, está desaparecido? O mais importante, então, ele tem que estar com uma pessoa, com uma família. Isso. Tem que estar com uma pessoa, com uma família, porque ele solto, ele pode se dar mal na natureza, ele não tem experiência, né? Aqui ele até tem uma cachorrinha que era a irmãzinha dele, mas na rua os cachorros são bravos. Então, se você viu esse cachorro aqui na região do Centerville, proximidades do que mais aqui? É, próximo ao Condomínio Madri, aqui próximo ao Neuviário. Aqui a gente já está aqui nessa avenida, a gente já sai no Neuviário aqui. Tem muitas empresas aqui próximas, tem um posto aqui da esquina. Então, a gente está bem nessa região aqui na avenida mesmo, na avenida principal. Bem fácil o acesso aqui na primeira casa de esquina. Então, é muito simples de vocês encontrar. Qualquer coisa também, a gente fez os cartazes, colocou no nosso telefone e aí vocês podem entrar em contato. Gente, eu agradeço muito aqui vocês que vieram até aqui ajudar a gente. Então, eu quero muito achar ele. Então, se vocês virem, por favor, entrem em contato. Tomara que dê tudo certo, viu, Evelyn? Vai sim, tomara que alguém esteja com esse passarinho e entre em contato com ela. E a gente vai mostrar depois desse reencontro, viu, Aloares? Olha aí, o telefone, caso você viu, sabe onde ele está, talvez você foi aí para a sua casa. O telefone é o 985-89-5536. Obrigado, Jaqueline. Vamos torcer para que alguém ligue para a família, dando informação de onde está esse animal aí próxima à avenida Milão. Então, vamos lá.